Música Edição das 6 de volta pra falar de Lava Jato. Olha só essa informação. Em 18 dias, 15 presos da Lava Jato... Desculpa. Desculpa. Oh meu Deus. Desculpa. Em 18 dias, 15 presos da Lava Jato, do Rio de Janeiro, foram soltos pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Agora foi a vez de Orlando Diniz, ex-presidente da Fê Comércio do Rio. Música